Olá pessoal, hoje eu vou ensinar a vocês a fazer um branqueamento dentário utilizando um sonrisal. Você vai branquear seus dentes utilizando apenas um sonrisal, uma partilha de sonrisal. O que você precisa? Primeiro do sonrisal aqui, depois você vai abrir o sonrisal. Depois que você abrir o sonrisal, você vai quebrar ele e vai amassar. Pronto, tem que amassar ele bem amassadinho aqui para não machucar a gengibre depois. Depois que você já tiver com o sonrisal amassado, aí o que você vai fazer? Você vai deixar aqui um pedaço de algodão, você vai pegar a escova, vai colocar um pouquinho dentro da escova aqui. Depois que você já tiver colocado um pouquinho dentro da escova, aí você vai escovar, vai fazer esse procedimento aqui. E vai passar de novo. E vai fazer, ó. E vai fazer, ó. O branqueamento, ela acontece na hora. Quer ver? Deixa eu pegar só um pouquinho d'água aqui. Aqui já tem um pouquinho d'água aqui que eu vou tomar. O branqueamento, ela acontece na hora. Por quê? Porque é efervescente e tem o bicarbonato de sódio. Deve ser utilizado apenas uma vez, uma vez só na semana, para você ter um resultado em 15 dias. Veja bem, ó. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora no canal Mix That. E aí E aí Obrigado.